Prime Motors aqui no A Mais Altos e o Rogério separou cada opção para você, carros premium, dá uma olhada só nessa daí, é uma super cheia, ele é 2020, né Rogério? Uma 2020, Mercedes 2020, isso é nave, hein? Olha só que imperdível, essa BMW também tá novinha. A BMW, ela tem apenas 9 mil quilômetros. É uma 2020 também e tem carro zero quilômetro, esse é um Corolla Cross 2022. 2022, zero quilômetro aqui, a pronta entrega. Vem correndo pra cá, aproveitar, pode mandar WhatsApp, Avenida Leão 13. Número 555. E o telefone? 9992-6868. Vem pra Prime Motors.